Opa, como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou Madestamirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal Eu tô bem feliz, sabe por que eu tô feliz? Sim, senhora, o canal tá da dinheiro Hoje daqui ainda tava com minhas Ferraris Olha, próximo vídeo, comprei minha Ferraris com o dinheiro do canal, tá quase, por que tá me pagar bem Hoje eu tô com o Leo, Leo, fala com o meu Não, sempre comigo, sempre É, forever Eu não falo assim, porque algumas pessoas perguntam no comentário Então, tem que falar sempre Não, é mesmo esse Feio que vocês olham só depois dele Olha só, no vídeo de hoje, hoje vamos ver Comentário de Angolanos nas publicações dos outros Na foto dos outros Nós sabemos que Angolanos é um povo muito É pá, é, né? Não tem definição É muito crítico, dá mesmo, e elogia muito Elogia muito, e comenta coisas nada a ver Eu não sei se em outros países é assim, mas aqui em Angola acontece muito, muito, muito isso Por isso hoje, o vídeo será Lendo comentários de Angolanos nas publicações Amém Lendo comentários nas publicações Eu encontrei um inscrito Um inscrito meu Que trabalha no banco E tipo, ele me olhou Depois que eu fui no balcão Porque eu tinha que tirar o salário Eu fui lá no balcão e ele disse No YouTube eu sou mais animado Eu fiquei tipo Como assim? Como assim? No YouTube eu sou mais animado Depois ele me disse Eu te acompanho lá Você que é bem tímido As pessoas pensam que porque eu estou a gravar vídeo aqui a rir ou a pular Na rua também vão me ver a rir ou a pular Pronto, sou palhaço, sou círculo Mas não é assim Eu gostei, goé Ele me disse que eu sou pausado, sou bonito Se bem que minha autoestima diz que não Mas enfim, eu fiquei feliz E é isso, só queremos falar isso no vídeo Olha só, antes de começar o vídeo Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal Ative as notificações Que o vídeo de hoje é mesmo só isso Só vamos ler, só vamos ler Hoje eu não vou ler sozinho Vou chamar o Leo aqui do meu lado Para fazer algo diferente Estamos a copiar o Michael Vamos lá ler os comentários A Letícia publicou Procure o homem que O que dela O que dela Não estudou Procure o homem que odeia sexo com todas as forças Não existe Me puxa no chat Agora é só para ler os comentários Essa é a matéria A Letícia está aqui com uma cara gostosa Vamos ver já então Os homens que ela procura Vamos ver E ela colocou uma cara de ignorante Mas pronto Muito obrigado pelo vosso carinho Os amo muito Mas é que vocês querem minha cunha Isso é algo que realmente as pessoas procuram Eu, minha mulher, não procuro isso Se for da igreja, melhor Eu também sou cristão E é isso aí Não vou aguentar A não ser que colocas numa panela Porque é o caso contrário Mesmo te amando Irei cunha fora Agora não sei Para quem não sabe cunha Cunha é fazer Brincade de papai e mamãe Isso, é brincade de papai e mamãe Por que uma mulher vai procurar um homem que odeia sexo com todas as forças Isso não existe E o bong E o bong dos santos E o bong Vocês do tipo de mulher que na primeira oportunidade o homem tem que te fazer tudo O tudo assim que ele estava se arrepender O tudo Beijar, pegar Tão bom assim Você não vai encontrar homem nenhum Porque homem que é homem gosta de sexo Sabias que pomba Pomba tipo tem Pomba faz sexo Durante um dia faz sexo 50 vezes Pomba? Ah, sim Então são os perones Pergunta a tua mãe Ela sabe O Minamau falou Eu odeio na verdade Sou padre, filha Calma Ei, olha o padre O padre odeia fazer Por que o padre foi comentar isso? Eu fui comentar por... Não tá vendo? Por que o padre foi comentar isso? Mas você vê foto dele Quer a cor, pensa Todo homem te quer Pensa assim Fraga no coração Que coração? Coração forte na pele Não entendi nada O que ele falou? Até que você é linda Mas a vida é assim Tipo na estrada Se não bateres Vão te bater Já te puxei no chat Agora fala pra papar Amor Eu assim Gostei Muito Minha baby Minha baby Tá de bom pra isso para o negro Minha baby Amor Eu assim Gostei Gostei Mói Deus Gostei muito Minha baby Não, eu só vou ver foto dele Sinceramente Me desculpe lá Mas eu preciso ver foto dele É quem que me vê É, vão me processar Deixa só Deixa só Mas eu queria ver Minha foto dele Mas vocês não vão ver Ele tá aí Esse de trás Não, acho que esse de trás Os bilo baila Bailarilo clássico Bailarilo clássico Eu não entendi Mas enfim Isabel dos Santos Como estás? Por favor Será que podes me ajudar A falar ao mundo inteiro Que Jesus é maravilhoso? O diabo diz que tu não tens tempo Para... Quem? Para a paciência sem início Para a paciência sem início Prova a ele que tu tens tempo E envia 30 amigos O diabo te arrasar Sabe isso é o que? Não, olha Eu não sou o tipo de pessoa Que talvez comentaria isso Ou talvez enviaria isso Porque acontece mais Quando metem uma imagem triste Ou uma imagem de Deus Fala Se você passar Vaze no inferno Você fica com a paciência Na cabeça Fica tipo Poxa Eu não posso deixar Você deixa lá o like Não posso Você deixa lá o like Não pode O príncipe do amor É que publicou isso Bem-vindo em Angola Onde Jesus te envia Uma mensagem Não pensa E a minha santa Só sei lá Para mais de 15 pessoas E a minha santa É assim Não, mas é verdade É verdade Já me amassaram bem Já te amassaram bem? Ah, amassaram Você tem aquele Se você não partilhar Se não partilhar Vai ter tipo O teu dia não vai Vai ter azar Um negócio desse Você tem que partilhar Com mais de 50 amigos E eu que só tenho dois Olha, olha Olha o que farão Ficas Não brinque com o nome de Deus Deus não pode se inscrever De novo Vamos se arrepender De bradas Ah, ele tem azar Vamos a publicar Não, não dá pra brincar Mas as pessoas brincam Meu Deus Assim o diabo te falou Mas são cenas que Mas sinceramente Eu não gosto muito Tipo Entrar nessas brigas De religião Não sei o que Sinceramente eu não gosto Mas é algo que é muito engraçado Porque as pessoas ficam enviando Porque as pessoas ficam enviando essas mensagens Tipo com o intuito de Tudo bem Partilhar E não sei o que Tem que partilhar Mas às vezes não tem sentido Às vezes os cristãos gostam Tipo passar a palavra E deixar medo Deixar medo É mais ou menos isso Diabo tem razão Eu não tenho megas Pra enviar Também falar pra Jesus Envergonhar O diabo me enviar mensagem Me enviar megas Não tá entendendo Ele falou Fala no Jesus Pra me enviar megas Vou me preocupar Mas na forma que tão se referir a Jesus É tipo tão se referir Que tipo Jesus É qualquer um Alguma coisa do tipo Deus não tem conta Nas redes sociais Sim Mas tem servos Que utilizam o Facebook Não é obrigatório Você não é obrigatório Marcia para com isso Não faz isso Escrever bem Por favor É verdade Ele também tem canal Me seguem O canal dele tá aqui na descrição O Instagram dele tá aqui na descrição Para de me apontar Com a pistola Não gosto Não tenha medo mulher Pode me adicionar Estou solteiro de momento Linda Barriga Não é mesmo Até É só mulher que pode responder Também posso responder Mas só que é mulher Se você quiser levar Com a régua da cara Pode responder Olha as mulheres Olha as mulheres Será que é boa? Ananda Ananda Quero Uau Isso é sério Qual é esse nome também? Como é que ela vai perguntar Drogadinha Drogadinha É nome da pessoa do Facebook Drogadinha Luzineide Falei Muito sério linda Quanta perfeição A pila meu Deus É o homem que publicou ali Gostei de tudo Você tá bem carregado Olha isso aqui Olha isso aqui Silvia Para de comentar isso Eu encontrei a tua publicação aqui Encontrei Para de comentar isso Valdineire Deus já não dá tudo Isso me deixa de ter algo ali No teu pau É Fala assim Eu quero levar Eu quero levar Eu tenho inveja Sim Eu também tenho inveja Eu tenho inveja Meu a metade disso Mas eu não tenho Olha isso aqui Arminda Vaca Meu Deus Nome de pessoa Arminda Vaca Ela nasceu Mas ainda ela falou Olha Ela me escreveu Nunca vou esquecer Esse dia Eu tava embriagada Bebi um pouco Que é? Que é? Que é? Meu primo Quem tirou a foto Ou seja O primo dele Tirou a foto e fez Eita Essa foto e revelou Triste isso Nem tem vergonha De ver a descrição A legenda Vai ter vergonha Porque esse é o primo É que tirou Por que fazer isso? Será? Será que o teu monstro O marido gostou? Como assim o marido vai gostar Se é o primo que tirou a foto? Você não tá entendendo A gravidade disso É o primo É o primo E aí a foto dela também Sinceramente Me parece ser casada Ela comentou Pois é Teu primo Teu primo Teu primo Teu primo Teu primo Teu primo Isaac 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 Comentou Teu primo Teu primo Demora Me pediram A publicação Dela Olha só Anselmo Te tiraram a foto E a roupa Não fala a tua Quem fala a tua É maluco Vamos cuidar Da nossa vida Mas como assim Escreve assim Mas como assim Teu primo Te tirou foto De você De biquíni Biquíni E E bode Toda gostosa E nem te fez nada E nem te fez nada Se fosse eu ia te fuder Ela falou Mas te deixa louco E totalmente Estadio É muito Sexo Essa grega Atriz Porno É atriz Porno Vou lhe px Partilhou uma foto Onde aparece muito sexo Muito sensual E muito linda E com jeito E com jeito de uma tentadora E com jeito de uma tentadora fiel E deixou assim muitos fãs Louco de prazer E com muita vontade De fazer o pindim Pena que vai só ser vontade Porque ela já não está Porque ela já está Em outro mundo De lembrar que Atriz angolana Comprou uma mansão Nos Estados Unidos Ou seja Ela é famosa Agora vamos ver A foto é sexy É sexy Agora os comentários É que vão realmente Definir se a foto Foi sexy ou não A crítica do público Desde que não descreve o lado De uma mulher Pode fazer da sua vida O que bem entender Ou embora Já casei E já construí minha família Licença Comentaste isso pra quê? Alguém te perguntou Rosana Guite Comentaste isso pra quê? Homens É verdade que só de olhar Ficaram loucos Gastrope Louco de prazer Eu não fiquei Essa legenda Está picante Tipo Ah? E quem que vai ler legenda Bem picante Quem? Oh Titinho Gu Gai Gai Olha uma saudade Então Não vais mesmo Arrascar o pedaço Esqueci Você gosta embora Nessas nossas manas angolanas Ela também é mesmo angolana É quem é assim? Não sei Zungava lambula Foi embora Se deu beijo E nos deixou louco de prazer Você ainda viu Zungar lambula Sim Lambula é peixe É peixe sardinha Pra quem não sabe Mas pra quê? Acho que as pessoas Não tem mais nada Pra publicar Na publicação dos outros E ficam tipo Não tenho nada a fazer da vida Vou publicar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por chegar até aqui Muito obrigado Por assistir sempre os meus vídeos Muito obrigado Por me acompanhar Quero uma noite Pra o Brasil Pra Portugal Pra Moçambique Pra Sato My Prince Pra Angola Até amanhã E falou Tchau 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 Tchau